Você sentiu falta de desafios brilhantes, pegadinhas inesperadas e diversão sem fim? Então fique conosco. De fato, no novo desafio Colher Grande, Média e Pequena da Multidoo, você encontrará comida ainda mais deliciosa e ainda mais diversão. Uau, que colheres. E eu tenho uma colher tão pequena. Mas eu tenho apenas, você é enorme. E eu tenho, como um. E eu gosto também. Olha! Ruba-Buba, super-heróis! Eu já quero experimentar. E eu... Ok, vamos lá! Vamos lá! Os caras adoram Ruba-Buba porque ela é tão doce e deliciosa. E você também pode soprar bolhas. Nossos meninos se tornaram verdadeiros super-heróis. Olha, eu sou um verdadeiro super-homem. Devemos devolvê-la do céu pra terra. O que? Eu tenho uma ideia. Vou pegá-la com o meu laço. Peguei você. Peguei ela de volta. Suzy, você foi pega. Oh, não. Por que que vocês fizem isso? E onde está o... Seu terno? Não, não sou mais um super-herói. Nossa! Essas são lâminas. Eu sou o Wolverine. Ninguém se compara a mim. Eu sou mais forte do que todos. Garotas, esperem. Agora isso é tudo o meu. Vendi, olha pra trás. Oh, veja a bolha que está soprando. Uou, tão grande. Quê? Não, onde estão minhas lâminas? Hora da vingança. Ai, doeu. Eu tenho uma colher média. Nada mal. Mas eu não tive sorte. Eu sou tão pequena. Mas tenho sorte. O meu é simplesmente enorme. Fique com seu prato. Super delicioso sorvete Kit Kat. Eu vou tentar a primeira. Eu amo sorvete Kit Kat. Tão delicioso. Eu posso comer por toda a eternidade. Uau, parece que a mãe Andy querem experimentar também. Tarde. Tarde. Eu já comi tudo. O quê? Ah, ajuda. Viva. Muito melhor assim. É bom. É bom agora você. Também quero muito sorvete. Uma colher pequena não vai me atrapalhar. O que é isso? Uma pequena bola de sorvete. É bom. É bom. Uau. Mema, você comeu tudo de uma vez? Que apetite. Sou de tanto apetite e a barriga incha. Sai. Viva. Muito melhor. Yeah. Andy é a sua vez. Com prazer. Que... Não. Quero experimentar um sorvete. Cuidado. Viva. Não. A colher está presa. Devolve minha colher. Me dê aqui. Quê? Pra onde foi sorvete? Aqui está Andy. Este chapéu fica bem em você. Quem teve sorte desta vez? Suzy? Talvez Andy ou Emma? Uau. Molho tabascou. O que você diz agora? Oh, não. Não vou te dar ninguém. Isso não. Sim, pessoal. Isso é apenas molho picante diabólico. Eu vou começar. Andy é um verdadeiro cabaleiro. Não é tão quente. Não. Muito temperado. Mó minha língua. Ufa. Assim melhor. Suzy, é sua vez? Horror. Suzy vai ter que comer uma colher inteira de tabasco quente. Oh, meu Deus. Eu posso. Oh, não. Andy, salve. Se usa rapidamente. Pronto. Ah, assim é bem melhor. Ah, esse leque é tão legal para desenvolver o meu cabelo. O quê? O que há com ela? O que? Não sei. Eu sou uma verdadeira supermodela. Andy, tira o ventilador. O Suzy já está sonhando. O que? Agora tenho um penteado lindo. O quê? Você parece um espântalo. Não. O meu penteado perfeito está arruinado. É uma sua vez. Ok. Parei tudo rápido. Espero. ser sorte. Pessoal, preparem os extintores. Emo vai precisar deles em breve. Não. Que nojento. Comi tudo. Esconde. Vai começar agora. Nem mesmo quente. Viva. Achei que seria mais difícil. Está cheirando frito. Foi uma explosão. Verdade. Oh, não. Estou com sorte. Eu tenho um grande. Eu também tenho um médio. E eu tenho um menor. É justo. Aguentar a massa mais deliciosa do mundo? Nutella. Todo mundo simplesmente adora. Então come-se. Ai. Doçura. Eu preciso de uma colher maior. Suzy. É melhor do que nada. Muito saborosa. Muito pouco. Teremos que comer a torrada sem Nutella. Sou pão. Minha vez. Eu vou comer até a última gota de Nutella. O quê? Oh, não. Ela não está entrando. Como assim? Tenho menos Nutella do que Suzy. Que delícia. Mas eu queria mais. Agora você me entende, né, querida? Agora eu. Minha colher cabe perfeitamente na jarra e posso comer o quanto quiser. Hum, que delícia. Pare. Andy, você só pode comer uma colher. Eu tenho uma ideia. Olha que pássaro lá. Onde? Acreditaram? Eu amo Nutella. Andy, você quebrou as regras do desafio. Você nos enganou. Nós espere. Misericórdia. Andy, você merece este castigo. Não! Serve pra você bem. Isso é certeza. O que você quer dizer? Espere. Eu terei vingança. Da próxima vez, você não quebrará as regras. Tenho menor de novo. Eu tenho uma colher média legal. E eu tenho a grande. Isso ainda é melhor. Fique com o bolo de camadas mais delicioso. Oh, super. Como ele é perfumado. Não, alemões. Eu tenho uma camada de morangos. E eu tenho brócolis. Andy, comece. Ok. Eu tenho a menor colher e a melhor camada. Eca, com brócolis. Que gol terrível. Não vou terminar. Odeio brócolis. Não! Agora você. Vai, Suzy. Eu amo o bolo, mas não gosto dos limões. Suzy, experimente. Talvez não seja tão azedo. Ah, ele está muito azedo. Que nojento. Vamos nos livrar dele. Comi este bolo? Heroicamente. Ei. Estava terrivelmente azedo. Olha, você deixou algumas fatias. Aqui está. Obrigada, Andy. E foi bem azedo. Agora tudo? Sim. Emma, é sua vez. Com muito prazer. Sempre faço um pedido quando como bolo. É isso. Você precisa de uma vela. Pronto. Você pensou muito bem. Algo bem errado. Eu vou só pra você. Andy, desce. O que foi isso? Ups. Exagerei um pouco. Mas isso é gostoso. Isso é certeza. Emma, você fez isso. Verdade, o bolo já acabou. Sim, soprei a vela. Quer desafios ainda mais interessantes com seus personagens favoritos? Então vá ao nosso canal Multidoo e se inscreva para não perder os novos vídeos. Tchau, tchau.